Olá amigos do meu canal no Youtube A quarta questão da prova objetiva da Unifor Processo Seletivo 2014.2 Seleção Especial para Medicina O enunciado dela diz o seguinte A figura abaixo mostra um reservatório com a forma de um cone circular reto que estava vazio e começa a ser cheio de água por uma torneira com vazão constante Considerando a função que associa o tempo T contado a partir do instante em que a torneira é aberta a altura H do líquido qual dos gráficos abaixo expressa melhor a relação entre T e H? Você tem nos itens gráficos que associam H e T À medida que T vai variando você vai tendo uma variação no H ou seja, na altura e ele pede que você marque o gráfico que melhor descreve a situação da questão Então vamos à resolução Uma parte muito importante da questão é aquela que diz que a vazão é constante ou seja, a quantidade de água que chega por unidade de tempo é a mesma a quantidade de água que é derramada dentro do cone é a mesma No começo a altura deve subir rapidamente porque nós temos um pequeno espaço para que a água fique acumulada Então a única escapatória dela é subir Só que à medida que ela vai enchendo o cone ela já tem mais espaço na horizontal Então começa a subir mais devagar porque a água que chega, o volume que chega é o mesmo Mas agora nessa situação aqui ela tem mais espaço para se espalhar na horizontal Então ele não precisa subir tanto Então o gráfico que descreve essa situação é o seguinte No começo a altura com o tempo vai variar como? Ela sobe rapidamente mas depois começa a subir mais devagar No entanto ela continua subindo Então ela faz isso No começo ela sobe rapidamente porque ela não tem para onde ir a não ser para cima Só que à medida que a água vai subindo ela começa a se espalhar mais e então ela não precisa subir mais tão rápido porque ela tem mais espaço na horizontal Então ela começa a subir mais devagar No entanto ela continua subindo Então o gráfico é esse aqui Sobe rápido no começo mas depois continua subindo mas não tão rápido Então o gráfico faz isso É por isso meus amigos que o item correto é o item D Eita man Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês Se você tiver qualquer dúvida a respeito dessa questão utilize a seção dos comentários para que a gente possa conversar A gente fica por aqui Um abraço e até a próxima Tchau